Para nós ter uma sociedade mais decente, mais humana, nós precisamos respeitar o direito básico do outro. Um exemplo é, por exemplo, o chamado a cultura do estupro. Se nós não desconstruirmos a piadinha na rua, nós vamos continuar tendo pessoas, geralmente meninas, mulheres sendo violadas, sendo violentadas. A desconstruir a questão do racismo. E quando nós fizermos piadas racistas, achar engraçadinho situações racistas, nós vamos ter pessoas sofrendo violência por conta do racismo. Logo no país que todo mundo tem 99,9% da mesma origem. E quando nós nos respeitar, entendermos que existem várias diversidades de orientação sexual, vai ter casos como aconteceu essa semana, dois dias. Uma menina que é travesti, foi esfaqueada e não foi atendida. Por quê? Pela orientação sexual dela? Então, por isso, ela pode morrer esfaqueada. Como o caso teve pouco tempo de espancamento de uma travesti da sua irmã lá em Santa Cruz, saindo de uma festa. Como o caso, se deveriam televisão, isso viram nas redes sociais. Como o caso do Adriano Corco, que aconteceu há pouco mais de um ano, se não me engano, aqui em Nova Iguaçu. Uma dinâmica horrorosa, do rapaz seduzi-lo e depois assassiná-lo por uma questão subjetiva dele, por uma questão de... Eu tinha que matar o cara, uma brutalidade que eu não quero repetir aqui. Eu não quero espetacularizar, eu não quero que vocês visualizem a violência que a gente olhou, que a gente soube como ele foi assassinado. Então, quando a gente começa a desconstruir esse antagonismo entre direitos humanos e polícia, se a gente tem uma polícia mais cidadã, uma polícia mais humana, com certeza as dinâmicas de violência vão cair. Eu não estou dizendo que o policial tem que entrar numa área, controlar o agarramento pesado, com florzinha. Eu não sou maluco, nem sou idiota. Eu não sou o primeiro idiota completo, sou só idiota. A gente é... Não, está boa. A gente sabe que tem dinâmicas muito ruins. Tem situações que são... Realmente, você tem que ter o uso da força, mas o uso devido da força. Não é o uso abusivo da força. Por isso, por exemplo, eu sou entusiasta da municipalização da segurança pública. Tem que ter uma guarda, uma polícia de segurança municipal, mas não para reprimir. Porque repressão, cada medida correta, ela é necessária. Por exemplo, vocês não têm filhos, mas quem tem filho aqui? Se você não reprime de maneira adequada seu filho, você tem um despotazinho, você tem um reizinho que faz tudo o que quer da vida. Agora, se você reprime seu filho, educando, reprimindo, castigando na medida correta, ele vai respeitar. Se você educa seu filho, dá um tapa na cara, machucando, ele vai fazer o que mais tarde? Ele vai dar tapa na cara, ele vai machucar. Sim. Sim.